A nossa equipe a pedidos de moradores do final da Magalhães Barata ouviu relatos sobre as dificuldades do ir e vir. A dificuldade do traslado diário que essa população vem padecendo há anos. A situação aqui é a nossa ponte, que está caindo nos pedaços. Não tem como nem a gente descer para rodear, uma coisa que, olha, quando a nossa doença é essa pequena aí, essa aí que arrasta nós. Que ajuda vocês aqui. Que ajuda nós. Imagina a pessoa adoecer aqui até para aparecer, como diz o Parênteses, até para varar uma ambulância para cá não dá. A ambulância não dá. Eu moro bem ali naquela casa ali, olha, mas é por ali a rua. Aí não dá para passar lá? Não dá para passar. Aí eu passo, quando eu quero passar, eu passo pelos quintais dos outros. E tem cachorro brabo e quer me morder e aí fica ruim, eu vivo doente, né? Olha, aí eu estou muito, muito coisa que eu nunca fui presa assim. E para lá, para cá eu fico presa, né? Presa dentro da própria casa? É, presa dentro da própria casa que não tem para onde eu sair. E aí está para a rua que entrava para lá, né? E pior que está para e não fizeram caso. E como é que tu sai de lá por um varador? Eu saio pelo varador bem por ali, depois eu vou mostrar para vocês por onde é que eu ando. Varando o mato de noite, é isso. Esse aqui é um terreno particular, né? Ah, está certo. Aí tu vai por aqui para a tua casa. Por onde é? Eu ia por aqui, hoje é que a menina me amostrou por aqui. Está um pouquinho melhor, né? É, eu andava aqui por dentro desse bambu, bambu ral. Essa situação aqui é todo dia para ir para a tua casa? É. Essa situação que o pessoal passa todo dia, aqui ó, para poder vir para a casa deles aqui. Eu disse essa... O que é que vocês precisam para ter um acesso melhor aqui para a casa de vocês? Olha, eu preciso que abrisse uma ruazinha para nós passar, né? Era isso que nós precisamos. Só abriu... Só quero ter o acesso de ir e vir, né? É. O direito, na verdade, né? É, o direito para nós ir e vir. A senhora mora aqui no perímetro, né? Moro. Moro aqui. Mas a senhora acompanha a dificuldade dos seus vizinhos aqui que tem para poder passar nessa ponte e a outra que está presa para ali, para dentro da própria casa, né? É verdade. Aí ela vem humilhada nessa humilhação aqui, que é mais que vem prometer, prometer um poço teseando, prefeito, para fazer... já saiu esse poço. O prefeito veio aqui e prometeu um poço para vocês? Poço teseando. Cumpriu? Não. Aí outro foi essa ponte que ele diz que ia fazer. O morador que fizeram. Que ele não fez nada. Se você estivesse na frente do prefeito da cidade, o que você falaria para ele hoje? Eu chamaria de um mentiroso que ele contou mentira para nós. Que nós estamos sofrendo aqui, criar vergonha na cara. Que ele queria só nosso voto e adeus. Você votou no Charão? Antes disso. E foi enganado? Enganado. Toda a vida, toda a vida. Estamos com duas eleições que ele está no meio nessa jogada e nunca cumpriu uma palavra dele. Só falando coisa, contando mentira para nós, para ganhar voto. Mas nós não fizemos esse poço, nós não vimos esse poço e nem essa ponte aqui e nem a de lá que essa senhora aí vara aqui e tal, arrancando cerca dos outros. E os outros brigando com ela porque tem cachorro brabo. Aí ela sofre aí. E ela que pena também aqui para cima e para baixo, varando cerca também aí. E que tem cadeirante para ir, tem gente doente para ir, que é idoso. E para cá, tudo tem e não tem esse que venha fazer essa caridade para o pessoal aqui. Porque é uma vergonha. Diz que tem prefeito aqui, não faz nada. É isso que eu digo para vocês. Que é muita vergonha a gente sofrer aí com gente cadeirante, que anda em cadeira de roda aí. E para onde essa gente ia para sair, para levar para o hospital. Aqui também. Essa ponte não foi prefeito quem fez. Aqui foi o morador. Agora está tudo quebrado. E a água que não tem água aqui, nesse meio tem água lá. Mas tudo paga energia. Tudo paga energia. Para quem é que vai dar energia de graça para jogar água? Para lá, olha. Aqui não tem onde fazer poço. Aqui tem, se tivesse um poço tesiano aqui, tivesse uma ligação. Um cano, né? Um cano, né? Para ir para lá. Uma ligação aqui da energia, para não pagar. Porque o pessoal pagou. Tudo esmerador aqui sofre falta de água. Nós moradores aqui estamos sofrendo aqui, entendeu? Com aterro, porque nós não temos um aterro digno. Nós temos pessoas aqui avançadas em idade. Nós temos aqui pessoas aqui que dependem do aterro que vão passar. Até porque essa ponte aqui, ela está se destruindo, entendeu? Então, nós precisamos que alguém da SEOB, Secretaria de Obra, né? Do prefeito, Senhor Excelentíssimo Prefeito, viesse olhar com carinho aqui para o nosso bairro, para a nossa rua. Que nós precisamos. Nós temos crianças aqui que precisam do saneamento básico, né? Pessoas se arriscando nessa ponte com uma cobra. Até mesmo pegar uma queda, né? Que nós não esperamos. Então, nós precisamos que alguém, por favor, olhe por carinho aqui pela nossa rua. Para que venha, pelo menos, dar uma assistência, sabe? Pelo menos aterrar, começar o aterro para que nós possamos seguir. Então, eu peço à Prefeitura Municipal de Breves, ao prefeito Charão Leão, que ele venha olhar com carinho aqui para o povo daqui do Riacho Doce, aqui dos Camarões. Eu sou morador aqui, eu moro aqui na frente, mas... E ali, como vocês estão vendo, a nossa ponte aqui, né? Ela está se acabando, né? E nós não temos condições financeiras. Marlon Nascimento, telespectadores do programa. Está aqui a ponte, a situação da ponte. O pessoal só quer melhorias, né? Para ter o acesso do ir e vir. Está certo aqui no município de Breves. Nesse perímetro aqui no final da Magalhães Barata. Bem pertinho aqui da China, na Magalhães, no final da Magalhães. Aqui é Rodrigo Souza, para a programação Marajó TV 27.1, dentro do programa Balanço Geral Marajó.